51, 2, 3 é Freixo Meu nome é Aline Brito, sou formada em jornalismo, mas na verdade eu não exerço a profissão e estou com o Freixo, fecho com o Freixo porque acredito na paixão que ele tem pela política social de inclusão das pessoas num lugar em que a gente só encontra o alto nível de pessoas trabalhando e funcionando ou seja, eu acredito que ele vai mudar essa história